Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e vim mostrar para você essas coisinhas mais lindas, as fofuras que vão abrir, essa que está aberta, olha que planta maravilhosa! Este é o nome, eu acredito que é o Endes Vanekin, não sei se a pronúncia está correta, mas aí a descrição, ela é uma sofrula heliacatea, o que quer dizer isso? É S-L-K, normalmente vocês vão ver essa abreviatura para comprar, ela quer dizer que ela tem três espécies de planta para sair essa belezura, certo? Eu normalmente já vi em exposição sempre uma flor, eu nunca vi assim, aqui ela me disse que vai sair um cacho de flor, essa aqui já está aberta, já tem uns 15 dias e ainda está perfeita, perfeita, está perfeitinha. Ela não está me mostrando assim, aquele ar de cansaço, aquela coisa quando as plantas começam a meio que murcha, as folhas ficam caidinhas, não, está firme, está bem firme ainda, está? Ela é meio aveludada assim, ela parece na sua coloração aveludada, mas no toque não, está? E é uma planta magnífica e ela está plantada mais ou menos naquele jeitinho que eu falo para vocês, substrato para orquídea, que eu gosto com fibra de coco, chips e carvão. Tá? Ela não tem brita na composição, tá bom? Tá num... você vê pela tonalidade bem verdinha, né, das plantas, ela está sombrite, 70%, tá? Ó, ela está bem verdinha, ó, bem verdinha, ó, a folha, tá? E ela está gostando, tanto que está gostando que ela me presenteou, né? A sua composição para adubação é o bocache, tá bom? É uma misturinha com bocache e também eu coloco o osmocote para seis meses, o 10, 10, 10, que faz com a manutenção. Olha as gemas dela, a frente, ó, tá com frentes, ó. Tá vendo? Isso aqui é a gema, tá, gente? Eu não gosto de tirar a palhinha que vem aqui assim, ó, que protege a gema. Mas por que que está sem? Porque como a planta, meu orquidário foi acometido por coxonilhas, então essa palhinha, ó, ela esconde muito, ó, essa palhinha aqui esconde muito a coxonilha. Então eu precisei tirar, limpar, tá? As beiradas todas para não ficar nada. Mas eu não gosto, tá? Porque para mim é como se fosse um cobertorzinho, que é uma proteção para essas frentes aqui vir, sabe? É como se fosse um cobertorzinho no bebê. Olha, do lado de cá também tem frentes, ó, uma planta que vai de vento em polpa, tá? Então, como eu estava falando, para mim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês essa planta, ó, está todinha coberta, ó. Tá vendo essa palhinha? Eu gosto de deixar porque isso protege as frentes que tem, né, aquelas geminhas, né, daquela que vai nascer esse burro, né? Então aquelas ali eu precisei retirar porque ela estava junto do outro lado do orquidário, onde deu as coxonilhas. Então aquela parte lá, eu precisei limpar tudo. Tudo que tivesse para limpar, eu limpei, tá bom? Então é sobre isso, gente. É sobre essa belezura que eu vim falar, né, sobre o modo que eu estou cultivando, o meu jeito de cultivar, né, eu não tenho para venda, que muitas vezes as pessoas perguntam, né, se eu vendo. Eu não vendo orquídea, eu cultivo orquídea, eu tenho uma coleção minha particular, tá bom? Às vezes sim, às vezes eu tenho mudas, é, de várias mudas, aí até vendo algumas, mas não, assim, não tenho as espécies para vender, tá bom? É, não sou fornecedora de orquídea, né, eu cultivo orquídea para mim, meu modo de cultivo é as minhas orquídeas, né, o meu jeito de cultivar ali assim, ó, tá vendo? É o meu orquidário, é as coisas minhas, né, não é para venda, tá bom? Então é sobre isso, tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa seu like aos novos inscritos, muito, 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 muito obrigado por me prestigiar, por se inscrever no canal, eu gostaria que você se interagisse mais, né, conversasse, falasse, olha, você tem tal planta, fala dela para mim, que às vezes você tem uma planta aí e não sabe como cultivá-la e às vezes pode ser que eu tenha, né, a planta e sei o meu modo de cultivar está dando certo, se não estiver dando certo também eu vou falar, tá bom? Também vou falar, que nem eu estava com umas, as vandas maravilhosas, gente, todas floríferas, todas lindas, todas com raízes enormes. Eu fui fazer uma viagem, eu fiquei uma semana fora, quando eu voltei, as vandas ainda estavam bonitas, mas aí eu não sei, foi passando as semanas, passando as semanas, as vandas começaram a amarelar, as vandas começou a raiz apodrecer, secar, murchar, eu não sei se aquela semana que eu não estava, as plantas sentiram a minha falta, o modo de eu cuidar, é, porque eu adubava, é, molhava ela de manhã de tarde, aí meu marido só começou a molhar tardes e se molhava, né, que ele disse que sim, né, que ele não é louco de falar que não, aí, eu não sei, elas sentiram, eu perdi, eu acho que em torno de umas seis vandas, uma meia dúzia de vandas eu perdi, e eu só não perdi mais, porque eu nunca cultivei vandas plantadas, sempre assim, com a raiz externa, sempre elas aérea, e eu precisei plantar, eu tô com umas três plantadas, se eu não quisesse perder, vocês acreditam? Então, depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo falando só sobre vandas, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês a minha dificuldade que tá pra me recuperar essas belezinhas. Eu nem comprei mais, porque eu já fui em lugares pra comprar, e é uma planta cara, não é uma planta assim, que você vai ali e compra por 50 reais, como os outros já acham caro uma planta de 50 reais, uma orquídea de 50 reais. Aqui, na minha região, nem tem. Pra onde eu vou comprar, que eu encontro orquídea mais, em conta, elas já estão com em torno de 230, 250 reais, tá? E vandinha, não é vanda grande não, que nem essa vanda aqui minha, ó, que tá caneluda, ó, tá vendo, ó, como ela tá caneluda, ó, ela, que ela sentiu, né? Ela tá bem enraizada e tal, mas ela sentiu, ficou caneluda. Essa vanda aqui, tudo tinha folha, ó, foi amarelando, foi dando, foi caindo, 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 tudo bem. Ela já deu flor novamente, ela tá voltando, se recuperar, mas ficou feio, ó, ficou caneluda lá. Essa daqui também, ó. Depois eu vou mostrar todo o processo que tive com a flor, a capranta, o que que aconteceu. Essa daqui tá bem manchada, a planta, tá vendo? Mas, vamos ver o que que a gente vai fazer. Ela não amarelou e as pontas voltou a ficar firme. Mas é só pra mostrar pra vocês que aqui também dá errado, certo? Aqui também dá erro, aqui também tem problemas, certo? Que nem essa linda, que tá linda, maravilhosa, né? A sua folha tá linda, maravilhosa, mas se eu não corro, filha, capaz de até perder a planta, por causa dos benditas conchonilhas, tá bom? Então, é sobre, tá bom? Beijos! Qualquer hora, estou de volta. Beijão!